Música O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins, assinou termos de cooperação entre o STJ e o CJF com o TRF4. A cooperação tem o objetivo de renovar a sessão de uso do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, incluindo o SEI Jogar e a Gestão Estratégica. Assinaram os termos o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, e o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Ricardo Teixeira. Também estava presente na solenidade o vice-presidente do STJ e CJF e corregidor-geral, ministro Jorge Mussi. O SEI foi criado em 2009 pelo TRF4 e é um sistema de gestão documental cedido pelo tribunal sem custos para outras instituições. O sistema permite transferir toda a gestão de processos administrativos para o meio eletrônico. Com a ferramenta, a tramitação de processos desde a criação, a edição e a assinatura até o armazenamento é realizada em ambiente virtual. As técnicas modernas adotadas pelo TRF4, já disponibilizadas ao Conselho da Justiça Federal, também sejam trazidas para todos os tribunais regionais federais, no sentido da modernidade, da eficiência, da qualidade, a exemplo com 4.0. Ou seja, uma gestão rápida, efetiva, de qualidade e eficiência. É um judiciário a serviço de todos, moderno, ágil, produtivo, de excelência, a serviço do cidadão. Magistratura de mãos dadas, magistratura e cidadania. No STJ, o SEI é utilizado desde 2015, no CJF a partir de 2019. Com esta nova sessão de uso, o SEI terá validade até 2026 e vai contar com a implantação do módulo de gestão estratégica. Planejamento estratégico é algo fundamental para o Poder Judiciário. Estamos começando um novo sexênio de planejamento e a existência de um módulo que permita congregar todas as iniciativas e projetos, tanto no que toca ao desenvolvimento quanto à implementação, é absolutamente fundamental. E isso estará integrado com o SEI, ou seja, tanto o Conselho da Justiça Federal como o Superior Tribunal de Justiça e bem assim todos aqueles usuários desse módulo poderão agora condensar toda a estratégia em um determinado local e controlar essa estratégia usando o sistema eletrônico. A expectativa é que até 2022 o novo sistema esteja em funcionamento em toda a Corte. Após a assinatura do termo, o Pleno do Conselho da Justiça Federal realizou sessão ordinária. Foram apreciados sete processos, sendo três de relatoria do presidente do CJF, ministro Humberto Martins.